Olha a arrumada tua faquinha. Ficou aí a gravação do nome, é o nome da faca, né? Ficou linda demais, né? Tá aí, o lege. Então, vou mostrar um pouquinho o fio pra você ver, ó. Ela realmente tá demais. Bom, Ronaldo, você sabe que a soviética, ela vem de um lado, ela vem pra você fazer raspa, né? Pra fazer fogo. Então, ela vem com a quina bem viva aqui, né? E aqui pra perdeneira também, pra tirar a faísca, né? Além de ser o lugar ideal pra você bater pra rachar lenha, né? Ela tá conforme você pedir, eu botei o metalzinho aqui, né? Uma coisa que ficou linda demais, né? O cabo de pau-brasil, ela ficou bem polida, né? Isso, o Bruno caprichou no polimento, o ricaço dela tá muito perfeito, ó. Dá pra ver bem o ricaço dela, certo? E a bainha, você pediu, faz e envelope. Então, eu dei uma quebrada na cabeça, mas também fiz a bainha conforme você pediu. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Mesclada, né? Assim, é camuflada, como você é militar, então ficou verde e marrãozinho, ó. Tá aí, bonita. Poderosa. Aí, os oito milímetros de espessura, né? Um lugar pra pendurar pra corda, passar na cinta. E tá aí a bicha. Lindona. Eu acho que vai amanhã, Ronaldo, pra você, tá? Aí, tudo acabadinho já. Polidinha. Então, até, Ronaldo. Até a próxima agora.